Na aula anterior, nós vimos o conceito de fila de prioridade. Nós conhecemos aí o que são filas de prioridade. Nessa aula, então, nós vamos implementar, nós vamos ver na prática como funciona uma fila de prioridade. Então, se você não viu a aula anterior, eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima. Assista a aula anterior para entender o que é uma fila de prioridade e bora programar nossa fila de prioridade. Aproveita, deixa seu like nessa aula. O código que eu tenho aqui, nós vamos alterar esse código. Esse código foi desenvolvido ao longo das aulas anteriores. Então, nós temos aqui a nossa estrutura nó, que tem apenas um elemento inteiro. Nós vamos interpretar esse número como a idade do usuário. Nós temos aqui o nosso procedimento de inserir na fila, o procedimento para remover na fila, imprimir. E aqui nós temos a nossa função man com um switch case, com as quatro opções, sair, inserir, remover e imprimir. E aí eu vou apenas acrescentar mais um procedimento, que vai ser o inserir com prioridade. E o nosso processo de inserção, ele vai ser muito semelhante ao processo de inserção que nós já temos aqui. Então, eu vou copiar esse procedimento aqui, CTRL C, vou colar ele aqui abaixo. E a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou alterar o nome dele. Eu vou trocar de inserir na fila para inserir com prioridade. Nós continuaremos recebendo aqui o ponteiro para a nossa fila e a idade que a gente quer inserir. Nós vamos alocar um novo nó. Se a alocação de memória ocorrer com sucesso, o valor desse nó é a idade que a gente vai receber aqui. E o próximo desse nó vai ser nulo. Porém, aqui começam as alterações agora. Nós temos aqui um if para verificar se a nossa fila é vazia. Lembra, se a nossa fila for vazia, não importa se o que eu tenho aqui é uma prioridade ou não. Esse nó vai ser o primeiro nó da nossa fila. Contudo, se a nossa fila não for vazia, então a partir daqui nós teremos algumas alterações. E aí, qual vai ser a primeira ação? Qual vai ser o primeiro teste que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é, o elemento que eu recebi aqui para inserir esse novo nó é uma prioridade ou não? E aí, vamos simular então que nós temos aqui uma fila de banco com prioridades para idades maiores ou igual a 60 anos. Então, vamos fazer aqui um teste. If o número que a gente está inserindo é maior do que 59, perceba, se esse teste for verdadeiro, significa que nós temos aqui a inserção de uma prioridade. Se não, vou colocar aqui o nosso else, vou fechar a chave aqui abaixo, e aí eu vou selecionar esse trecho e vou pressionar no teclado tab uma vez para identar. Então, perceba, se a nossa fila não estiver vazia, vem para o else. Se não for uma prioridade, perceba, o nosso procedimento para inserir na fila permanece exatamente igual. Por quê? Não é prioridade, então a inserção vai ocorrer no final da nossa fila. Contudo, se tiver uma prioridade, então as diferenças no processo de inserção irão ocorrer aqui dentro desse if. Nesse if aqui, nós estamos verificando se é uma prioridade, certo? Eu vou colocar aqui como comentário, é prioridade. Agora, aqui dentro, olha só, o que a gente vai ter que fazer? Nós teremos aqui outro if para descobrir se esta é a primeira prioridade. Então, se o if for verdadeiro, eu sei que eu tenho uma prioridade. Mas já tem alguma prioridade na fila? Então, é isso que a gente vai ter que descobrir agora. É a primeira prioridade? E aí, como que a gente descobre se é a primeira prioridade? A gente tem que olhar para o primeiro elemento da nossa fila. Olha só, nós já descobrimos que a nossa fila não está vazia, certo? Então, a gente tem que olhar para o primeiro nó da nossa fila e verificar se esse primeiro nó é uma prioridade ou não. Então, if. Agora, aqui dentro, olha só, eu quero pegar o conteúdo do primeiro nó. Então, eu vou colocar aqui mais um par de parênteses, asterisco, fila. Peguei o conteúdo desse primeiro nó. O que é esse conteúdo? É um endereço de um nó, certo? Agora, eu quero saber o valor que tem lá nesse nó. Então, seta, valor. E eu quero saber se esse valor é menor do que 60. Vou abrir aqui o nosso par de chaves. Então, olha só, se o conteúdo do nosso primeiro nó for menor do que 60, significa que esse primeiro nó não é prioridade, concorda? Então, o nosso novo nó vai ser inserido no início da nossa fila. Como que a gente faz isso? Muito simples, olha só. O nosso novo nó, seta, próximo, tem que apontar para o início da nossa fila. Então, o próximo dele é asterisco, fila. É o início da nossa fila. Feito isso, eu preciso atualizar o início da nossa fila. Se não, eu disse que novo aponta para a fila, mas o início da nossa fila continua sendo o nó que a gente verificou aqui. Então, olha só, o conteúdo dessa variável vai receber novo. Então, ao fazer isso, nós acabamos de inserir na nossa fila a primeira prioridade. Agora, se esse teste der falso, o que nós sabemos? Olha só, nós já sabemos uma série de coisas. Nós já sabemos que a nossa fila não está vazia. Nós já sabemos que o elemento que nós queremos inserir é uma prioridade. E nós sabemos também que o primeiro elemento da fila já é uma prioridade. Então, nós teremos agora uma inserção no meio da nossa fila. Vou colocar aqui o nosso else. E aí, eu vou copiar o trecho que nós temos aqui embaixo, porque ele será muito semelhante. Não será igual, mas será bem semelhante. Eu vou identar ele aqui corretamente. Selecionei, pressionei tab uma vez. E agora, vamos às devidas alterações. Olha só, se nós já sabemos que o primeiro nó da nossa fila é uma prioridade, a gente não vai alterar. A gente não vai mexer no primeiro nó, certo? Então, nós não podemos alterar esse nosso ponteiro aqui. Por isso, então, que a gente faz uma cópia. Da mesma forma como a gente fez para caminhar na nossa fila até o final. Então, eu vou fazer uma cópia. Perceba que alce é um ponteiro do tipo nó, que nós já havíamos criado nas aulas anteriores. Então, eu estou criando aqui um ponteiro. Alce vai receber o conteúdo desse ponteiro. Qual o conteúdo desse ponteiro? É o endereço do nosso primeiro nó. Agora, olha só, muita atenção nessa parte aqui. Nós já sabemos que esse nó é uma prioridade. Nós verificamos ele aqui, é o primeiro nó da nossa fila, certo? Se ele é uma prioridade, a inserção tem que ocorrer, no mínimo, depois dele. Então, eu vou verificar se o próximo existe. Então, alce, seta, próximo. E eu também vou verificar se o próximo é uma prioridade. Então, olha só. Alce, seta, próximo, seta, valor. Então, olha só. Eu estou olhando o valor do próximo nó. Ele é maior do que 59? Então, enquanto esse teste for verdadeiro, a gente vai caminhar na nossa fila. A gente vai para o próximo. Olha só, recapitulando. O alce é o primeiro nó da nossa fila, que nós já descobrimos que é uma prioridade. Então, alce é prioridade. Mas e o próximo, será que é? Então, eu vou verificar se o alce, seta, próximo, é diferente de nulo. Ou seja, se existe um próximo. E, existindo esse próximo, eu vou verificar o valor dele. Ele também é uma prioridade? Se ele também for uma prioridade, então o alce vai para a alce, seta, próximo. Ou seja, a gente vai para o próximo nó. Quando esse teste aqui for falso, ele pode ser falso por dois motivos. O primeiro motivo é alce, seta, próximo, ser nulo. Significa que todos os nós que a gente tem na nossa fila são prioridade. E aí, a gente vai fazer uma inserção no final. Ou, significa que o alce é uma prioridade, mas o nosso próximo nó não é uma prioridade. Então, perceba. Eu encontrei exatamente o ponto onde nós vamos fazer a inserção. Alce é prioridade e o próximo não é uma prioridade. O que a gente vai ter que fazer aqui, então? Vamos fazer por partes aqui. Olha, nós temos um novo nó que foi criado aqui, certo? A primeira coisa que eu preciso fazer, então, é aquele novo nó vai apontar para o próximo. Que a gente acabou de descobrir que não é prioridade. Então, novo, seta, próximo, vai apontar para a alce, seta, próximo. Que ou será nulo, ou é o primeiro nó da nossa fila que não é prioridade. Feito isso, olha só. Eu já linkei o meu novo nó com o primeiro nó que não é prioridade. Agora, eu preciso dizer que esse nó aqui, que é o último nó com prioridade, ele não vai mais apontar para esse próximo. Ele vai apontar para esse novo nó aqui, que também é prioridade. Como que a gente faz isso? Muito simples. A alce, seta, próximo, vai receber, opa, vai receber novo. Que é o nosso novo nó com prioridade. Feito isso, finalizamos o nosso processo de inserção com prioridade na nossa fila de prioridades. Vamos testar? Lembrando que para testar, a gente precisa alterar o nosso main. Então, eu vou vir aqui no nosso main, 0, sair, 1, inserir, 2, remover, 3, imprimir. Vou colocar aqui mais uma tabulação, 4, inserir com prioridade. E agora, eu vou inserir aqui, então, no nosso switch case, eu vou inserir aqui o case 4. Case 4, vou colocar aqui o break, para não esquecermos do break. O que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter algo parecido com o case 1. Eu vou copiar esse trecho, CTRL C, vou colar ele aqui. Então, digite um valor a ser inserido, vamos ler esse valor do teclado. E agora, aqui, nós vamos chamar o nosso procedimento, não vai ser o inserir na fila, vai ser o inserir com prioridade. E aí, a gente vai enviar para o procedimento o endereço da nossa fila e a nossa variável valor, que contém a idade que foi digitada. Agora sim, nós podemos, então, testar o nosso programinha. Eu vou vir aqui em view, log, se tiver algum problema, vai aparecer aqui. E eu vou, então, compilar e executar o meu programa. Perceba que na linha 45, ele apresentou um erro, porque aqui faltou, por erro de digitação, o sinal de igual. Pronto, feito isso, eu vou compilar e executar novamente. Pronto, temos aqui o nosso menu. Perceba que agora tem a opção 4, inserir com prioridade. Perceba que a nossa fila está completamente vazia. Eu vou utilizar agora a opção 4. Eu vou inserir aqui alguém com idade 50. Perceba que 50 não é prioridade. Ao imprimir, é o primeiro da nossa fila. Ok, a fila estava vazia, então, tudo está correto. Eu vou inserir mais um com 35 anos. Eu vou imprimir novamente. Então, foi inserido no final. Se eu inserir mais um, perceba, eu estou utilizando a opção inserir com prioridade. Porém, as pessoas que estão sendo inseridas, perceba, 39 anos, não possuem direito à prioridade. Então, estão sendo inseridas corretamente no final da fila. Vamos inserir agora alguém com 60 anos. Opção 4, 60. Vou imprimir agora a nossa fila. Olha só, foi uma inserção no início da fila, porque 60 é prioridade. E o primeiro nó da nossa fila não era prioridade. Então, a inserção ocorreu no início da nossa fila. Vamos inserir mais uma prioridade. Opção 4, 65 anos, Enter. Vou imprimir novamente a nossa fila. Perceba que agora a inserção do 65 ocorreu no meio da nossa fila. Nós já tínhamos o 60, só que o 60 é uma prioridade. Quem era o próximo? 50. Ah, o 50 não era uma prioridade. Então, a inserção ocorreu entre o 60 e o 50. Eu vou fazer mais uma inserção. 45. Vou imprimir novamente a nossa fila. Perceba que o 45 foi inserido aqui no final. Se eu inserir o 59, perceba que o 59 também é no final, porque não tem, não é uma prioridade. Eu vou inserir agora o 81. Perceba que o 81, ele foi inserido após o 65 e antes do 50. Perceba que a nossa fila aqui, ela tem apenas um nível de prioridade. Nós poderíamos ter aqui um segundo nível de prioridade. Por exemplo, a partir de 80 anos, tem um grau de prioridade mais elevado. Então, a partir de 80 anos, ficaria inclusive na frente de quem tem entre 60 e 79 anos. Mas nós não vamos fazer isso aqui. Para esse exemplo, não é necessário. Prioridades desse tipo, níveis de prioridade, é o problema que você está resolvendo que vai determinar se é necessário ou não implementar diversos níveis de prioridade. Ok? Para a remoção, eu vou remover aqui alguns elementos. Perceba que a remoção, ela não sofre nenhum impacto. Por quê? Independente do que ocorre na nossa fila, a remoção é sempre no início. Então, se eu fizer aqui agora uma remoção, perceba a opção 2, foi removido o 60, que era o primeiro nó da nossa fila. Se eu remover mais 1, foi removido o nó 65. Se eu remover mais 1, foi removido o nó 81. Agora que vai iniciar, então, o processo de remoção dos nós, que não são de prioridade. Se ficou alguma dúvida, já sabe, né? Posta aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Aproveita, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito que eu estou postando aqui no canal, ok? Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.